Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Roupa Gaja TRD e no vídeo de hoje nós temos compras. Mais especificamente, compras de roupas. Como vocês já devem ter notado, eu sou uma pessoa bem confortável dentro do meu estilo. Eu tenho um vício de comprar roupa preta. É isso. Mas o que que acontece? Estou me forçando a comprar roupas com mais cor. Além disso, temos um problema também de que eu sou uma pessoa que não gosto de sair muito de casa porque eu não gosto de me cansar, não gosto de filas, não gosto de ir numa loja experimentar as roupas, fazer a filinha pra pagar, tipo, não, eu gosto de escolher e levar. Mas é a questão que se você não esperar a fila inteira e levar a roupa, aí no caso é roupa. Aí você vai preso, aí não rola. Então o que que acontece? Decidi fazer compras em lojas que tem na minha cidade, mas que eu tenho muita preguiça de ir e que sempre que eu vou eu acabo escolhendo, tipo, 30 peças pretas, uma peça colorida e na hora de pagar eu deixo a colorida lá. Esse vídeo não tem muito propósito, eu só quero mesmo compartilhar a minha experiência de como foi comprar roupas pelo aplicativo. Então se você quiser conferir como é que foi toda essa experiência, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, nem eu lembro o que eu comprei, pra falar a verdade. Enfim, dos dois pacotes, vamos começar com o maior, né? Vou ser boazinha com você. Esse vídeo deve estar uma zoada insuportável de plástico, porque eu tô pegando aqui na embalagem fazendo um ASMR. Vamos fazer um ASMR? É, gente, eu realmente não entendo qual é a graça de ASMR, mas enfim. Ai, gente, sinceramente... Não tenho paciência. Vamos lá! Olha só, o primeiro item que eu puxei, a gente já vê que é numa das poucas cores que eu já tenho no meu guarda-roupa. Nossa, é diferente. A roupa caiu lá do outro lado do estúdio. Bom, esse aqui eu lembro que é um shortinho rosa que eu comprei. Só que eu já comprei ele sabendo de uma coisa. Eu não vou usar ele nesse comprimento, mas eu queria um shortinho rosa e eu queria que ele fosse curto. Esse aqui é um shortinho rosa no material que eu queria, só que ele não é curto. Então, eu vou ter que dar um jeito de depois, com calma, medir tudo certinho e cortar ele. Mas quando eu for vestir ele, eu vou vestir ele com as barrinhas dobradas, pra vocês verem como é que fica. E tem gente que fala bermuda, tem gente que fala shorts. Enfim, gente, pra mim tudo é short, entendeu? Até porque tudo eu passo a tesoura mesmo, se for bermuda, vira short. Ele é de algodão e poliéster, gente. Pronto, era o que eu queria saber. Tem dois bolsinhos na frente, não sei se dá de ver. E dois bolsinhos lá atrás. Vou já cortar esses negócios aqui. E uma coisa interessante a gente vai dizer, é que ele custou R$69,99. Auge. Vamos continuar lembrado desse saquinho. Gente, eu não sei pra que eu trouxe a tesoura, porque a minha tesoura não corta esses plásticos, tipo... Ai, gente, eu achei bonitinha. É uma camiseta branca, não me julguem, gente. Eu sei que eu só uso preto e branco, mas essa tem todas as cores. Aquelas é desculpa pra comprar uma camiseta branca. Mas ela é muito bonitinha, tá escrito Pride. E tem a bandeira LGBT... Faltou rosa, na verdade. Isso aqui não é uma bandeira LGBT, não, gente. A bandeira LGBT tem rosa? Gente, passado a bandeira LGBT não tem rosa. Eu tô absolutamente chocada, ó. Só tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Se bem que nessa aqui também tem azul claro. Ai, não sei. Enfim, gente. Eu sei que uma camiseta tinha muito bonitinha. Super na minha estética, porque é branquinha. E tem escrito Pride. Enfim, gente. Ela é 100% algodão e ela custou R$39,99. E ela é G. Algumas camisetas minhas eu compro GG, outras eu compro G. Porque eu entro nos dois tamanhos. Mas às vezes eu gosto de uma modelagem mais justa. Que no caso meu tamanho é G. Ou então um GG pra ficar mais salgadinho. Ok. Continuando, vamos pra próxima. Que essa aqui eu já vi qual é. Outra camiseta desviada. Nenhuma surpresa. Olha só, ela é preta, bem gótica. E tem um rainbow. Belíssima também. No mesmo esqueminha da outra. Essa aqui custou a mesma coisa. R$39,99. Super combina com a anterior. Uma tá escrito Pride. E a outra tem um arco-irizinho. Então são super fofas. No mínimo eu tô sujando elas todas de maquiagem, né? Já é minha, gente. Tô marcando território, entendeu? Vamos ver a próxima. Ai, essa aqui é muito linda, gente. Aquelas. Eu já vi todo mundo do Instagram usando essa camiseta. Só que eu ainda não tinha. Olha só, gente. Vem com o logo da Nasdaq. É muito bonitinha. Eu já planejei um look na minha cabeça. Bota preta, calça preta. Aquelas, zero surpresas. Essa camisetinha e uma jaqueta bomber de couro por cima, gente. Couro fake, claro, né? Vai ficar super bonitinho. Também custou a mesma coisa, gente. Todas as roupas na S&A custam a mesma coisa? Enfim, custou R$39,99. Mesma coisa. Amei essa. Vou usar horrores essa camiseta da Nasdaq. Vocês se preparem que vai ter horrores de foto no Instagram. Inclusive, me segue no Instagram. Arroba Gaiadas do TRD. Vamos passar pra próxima. Uma camiseta amarela. Amarelo é uma cor que eu odeio. Aquelas. Não, mentira, gente. Eu não sei nem o que tá escrito nessa blusa. Tá escrito New York Sport Style. Eu acho que eu não prestei muita atenção quando eu fui comprar essa blusa. Eu não tinha visto o que tava escrito. Eu vou decidir se eu vou ficar com essa blusa ou eu vou trocar. Enfim, ela custou R$29,99. É mais barata do que as outras. Acho que é porque talvez ninguém queria. Ah, não, gente. Eu gostei tanto da cor. Só não gostei, tipo, do que tá escrito. Tô em dúvida. Comenta aí embaixo se você acha que eu devo ficar com essa camiseta. Ou se eu devo trocar por outra. Próximo item é uma camiseta preta. Ai, gente, fazer o quê? Eu não me aguento, entendeu? Essa aqui é o quê? Que nem eu lembro também. Gente, não lembro de nada. Tem, tipo, uma, duas semanas que eu comprei isso aqui. Enfim, gente. Ela é naquele modelo da outra azul lá. Que tem o logo da NASA. Só que essa aqui é total monocromática. Achei minha cara. Pois minha vida é preta e branca. Chique. Estou me forçando a comprar roupas com mais cor. Custou R$39,99 também. Que é o preço das outras lá. Essa é a amarela que eu achei, assim, meio diferente. Tô em dúvida se eu vou ficar com ela ou não. E vamos de último item da C&A, tá? Gente, eu sou muito forte! Essa aqui tá dizendo Youngseo. Olha, gostei. Ela tem um bolso. Gente, que erro. Quem é que bota bolso em camiseta? Ai, ela ia ser perfeita se não fosse esse bolso. Mas acho que não vou trocar ela não, gente. É só eu ignorar a existência desse bolso. Porque eu odeio camiseta que tem em bolso. Mas eu não prestei atenção, gente. Eu tava vendo pelo aplicativo. Não tava vendo na loja. E é isso, gente. Ela também custou quanto? R$39,99, gente. R$40,00. É basicamente o preço de uma camiseta na C&A. Ok, beleza. Olhamos todas as roupinhas que eu comprei na C&A. Agora vamos ver as roupinhas que eu comprei na Renner. Auge. São bem menos itens, na verdade. Mas vamos começar. Primeiro de todos é o item colorido. Mas o porquê que essa camiseta é ilegal. Porque eu já tinha visto essa camiseta na loja física. E fiquei em dúvida se eu levaria ou não. Mas pensei melhor e falei. Quero aquela camisetinha. Vou voltar na loja física jamais. Porque eu tenho a relívia de sair de casa pra ir fazer fila e essas coisas. Então eu entrei no app da Renner. Já que eu fiz as compras no app da C&A. E eu comprei só a camisetinha, gente. Ela é uma camiseta bem básica. Tipo, é uma t-shirt mesmo. Corte reto. Mas bem no peito dela tá escrito Permanently Impossible. Isso aqui vai ficar babado. As roupas da Renner eu achei mais cheirosinhas. As da C&A eu achei com cheiro de tinta, sabe? Que acabou de ser impressa a camiseta. As da Renner eu já comprei IGG. As da C&A eu comprei IG. As da Renner eu comprei IGG. Só porque eu quis mesmo, gente. Eu intercalo no meu guarda-roupa entre IG e GG. Então, gente. Aparentemente tem algum motivo de que todas as camisetas do planeta tem que custar R$39,90. Porque essa blusinha aqui também custou R$39,90. E é colorida, né? Já pra dar uma diferença. Próximo item. Vamos de blusinha rosa neon. Olha, gente. Já tá mais colorida esse aqui. Na Renner eu não comprei nenhuma roupa preta e branca. Essa aqui é uma blusinha rosa neon. Que na verdade eu já comprei pensando em quê? Pensando no carnaval. Porque eu sou dessas, né? Muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o carnaval já passou. Inclusive, vou gravar um challenge com essa blusinha. Que provavelmente vocês já assistiram. Porque o carnaval vai começar amanhã e eu vou publicar o vídeo amanhã. Que eu vou gravar depois que eu gravar esse. Então, na verdade, vocês já assistiram tudo isso. Essas informações que eu dei foram desnecessárias. Mas a blusinha que eu comprei é essa. É como se fosse... Tipo como se fosse uma camiseta de festival, sabe? Em julho de 2000, em Atlanta. Vamos para a próxima. Amarelo neon. Gente, eu gravei um vídeo de uma make de carnaval amarelo neon. E simplesmente estou viciado em amarelo neon. Gosto de amarelo neon agora. Quem diria que eu iria gostar de uma coisa seria neon ainda por cima. E aí, comprei outra blusinha amarelo neon. Essa aqui, nem sei o que está escrito. Espera aí. Desde sempre. Ultimamente, eu estive pensando. Quero que você se orgulhe. Quero que você seja mais feliz. Eu quero mudar de ideia. PWM2020. Só que no caso está escrito tudo em inglês, né? E é isso, gente. Ela é bem na pegada da camiseta rosa neon. Amo, gente. Eu estou muito neonzuda nesse carnaval. Ai, nem falei quanto é que elas custam, né? Essa neon rosa com leathering custou R$ 49,90. Olha, ela é mais carinha do que as outras. Até que enfim, um preço diferente, né, gente? E essa aqui custou R$ 39,90. A amarelinha neon. Vamos agora para o último item, que é um moletom. Ai, gente. Eu amo. Sou doido do moletom. Ai, gente. Vê se eu aguento. Ele é um rosa, tipo areia, com branco. Nossa, mas o balanço de branco dessa câmera está podre. Enfim, ele é tipo um rosa areia, com branco e azul marinho. Gente, achei tão lindinho. E é porque ultimamente eu nem estou mais gostando de azul marinho tanto assim. Mas achei a minha cara. Esse moletom aqui custou R$ 89,90. Para o moletom tá ótimo. Essa sacolinha da C&A, com todos os itens que tinham dentro dela, saírem por R$ 299,93. Então praticamente R$ 300 que eu gastei nessas roupinhas só da C&A. E fazendo agora concluir, na sacolinha da Renner, com todos os itens que tinham aqui dentro, fechar o pedido por R$ 219,60. Então se juntar as duas, todas as peças que eu mostrei para vocês nesse vídeo, saíram por R$ 519,53. Praticamente R$ 520,00. Essas foram as roupinhas que eu comprei. Eu vou provar elas e mostrar para vocês como é que fica. E é isso aí, meninas. Entendeu? E é isso aí, meninas. E é isso aí. E é isso aí, meninas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido ver as minhas comprinhas de roupas. Esse é um tipo de conteúdo que eu não trago muito aqui no canal, mas prometo trazer mais. Eita, minhas roupas tão caindo tudo, menina. Mas se vocês curtirem, comentem aí embaixo que eu prometo trazer mais. Mas, nossa, gente, para quem só usa preto, branco e cinza, até que isso aqui está coloridíssimo, né? Olha, eu arrasei nas minhas compras. Pelo menos eu achei. Se você também achou, já deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante para avaliar o vídeo e o canal. E também comentem aí embaixo para eu saber. Você quer mais vídeos assim de roupas aqui no canal? Você quer mais vídeos de moda? Comenta quais foram as peças que você mais gostou? Quais foram as peças que você menos gostou também? Me avisa rápido, gente, que eu tenho uma data limite aqui para trocar isso aqui. E é isso. Nossa, a puberdade aqui foi e voltou. E é isso. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também considere me seguir nas minhas redes sociais para não perder nenhum dos outros conteúdos que eu produzo por lá. Eu sou arroba gaiajtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Todos no mesmo arroba. E é isso aí. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!